Gaúchada do Rio Grande, amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil, a TVA apresenta Galpão Nativo. Programa que também é um clássico já. Que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, 8 da manhã. Domingo, 8 da manhã.